Música Sojipo é a marca mais lembrada, é top of mind em clube social, meu prezado Fernando Becker, que está aqui comigo, vice-presidente. Não esconde a alegria, né Becker? Sem dúvida. Dentro de um clube busca-se levar a ideia para o público, portanto esse prêmio aqui é extremamente importante, porque traz uma imagem positiva aos nossos sócios. É um trabalho de anos que se consolida nessa premissão, nesse evento aqui. Qual é a tua modalidade preferida lá no Sojipo? Conta pra mim. Bom, atualmente eu estou na área simplesmente administrativa há muitos anos, mas no parte de esporte, o esporte era o tênis. Tênis. E o judô hoje dando uma visibilidade tremenda, né? Ah, perfeito, as coisas vão se desenvolvendo, porque pela fundação a Sojipo se dedicava à ginástica, ginástica olímpica hoje. Mas as coisas vão se modificando, nós temos uma jovem com extrema capacidade no esporte, especialmente o judô, e o grande destaque é o João Delis. Mas tem a Mairi, tem outros atletas que também se destacam. E também temos um destaque muito forte no atletismo. Isso nos ajuda o fato que temos uma pista olímpica, uma pista sintética de última geração. Mas isso é uma das coisas que nos orgulha muito, os nossos equipamentos, atualmente, todos eles são de última geração. Padrão Olimpíada. Um abraço, parabéns. Um prazer. Meu prezado Paulo Gasparotto, top of mind em colunismo social. Mais uma vez, agraciado pelo oitavo ano, desde que surgiu esse critério. Desde que surgiu esse critério, eu fui indicado. Isso, eu sou avesso a homenagem, não gosto de homenagem, nem de troféu, nem de jantar de adesões, nada disso. Mas isso aí é uma pesquisa da opinião pública. Portanto, isso equivale para mim e é muito importante. E o meu agradecimento a todas essas pessoas que lembraram do meu nome. Qual é o segredo, Gasparotto? Trabalhar muito e gostar do que faço. O ritmo continua o mesmo do início? Sim. Até mais. Até mais, é. Até mais. É bom dizer isso, porque não raro jovens de universidades, aquela gurizada com vontade de trabalhar. Eu vou conversar, às vezes, nas universidades, mas a gente também vai contar um pouco das suas experiências. O pessoal pergunta, o que a gente tem que fazer? Eu digo, olha, mergulha. Amo o que faz e olha para frente. Mergulhar. Mergulhar com força. O companheiro não tem dois caminhos. A gente tem que ter um caminho só. Tem que ir sempre, tem que fazer da melhor maneira. E depois chega um ponto que a gente não pode mais deixar de fazer. Aí é que está. Não deve deixar de fazer. Eu sou anti-aposentadoria. É isso aí. Depois eu digo, sempre que eu encontro o Gasparotto, eu digo que ele é uma grife. Está aqui, top of mind. Pra gente rever. Um abraço. Obrigado. E depois eu digo, sempre que eu encontro o Gasparotto, eu digo que ele é uma grife. Este é o Opinão Livre de hoje, direto do Top of Mind. Obrigado pelo prestígio, audiência, um abraço. Tudo de bom pra você. E aí E aí Amém.